Tá saindo nada. Eu vou pro intervalo comercial. Era assim, não deu, hein? Era assim de quê? Vamos tapar pela agora, ela tá sem microfone. Como é que tá? Não tá top term? Ela tá sem microfone, tadinha. Não dá pra retrucar, né? Ô, Caete, você fica uma rumo estranha aí. A gente vai pro intervalo e volta já. Na volta aí, quem sabe... Bora, Dudu! O que é isso? O Nassim montou no Leandro aqui, véi. Leandro quer... Bora pro intervalo! É, eu vou lá no canal! Esse programa é muito...